Fala galera, Capitão Frank aqui para o próximo episódio do Nerd Fiction e hoje as curiosidades sobre Luke Skywalker de Star Wars Bem galera, vamos fazer mais um vídeo falando sobre curiosidades de personagens da ficção científica E hoje eu escolhi o meu personagem favorito da saga de Star Wars, Luke Skywalker que claramente vai ter papel importante no que está chegando agora o filme The Rise of Skywalker certo que vai fechar a saga da família Skywalker Então vamos às curiosidades Muita gente sabe essa, mas originalmente o nome era para ser Anakin Starkiller que mais tarde foi modificado para Luke Starkiller que foi até falado pelo ator que ele recebeu como Luke Starkiller mas o nome Starkiller tinha uma conotação um tanto ruim o que acabou sendo modificado ainda um pouco antes de começar as filmagens para Skywalker Apesar do ator e intérprete de Luke Skywalker, Mark Hamill ser considerado como um dos personagens mais bonzinhos da galáxia Na sua carreira de voz, Mark Hamill tem muitos créditos horripilantes Entre o mais famoso de todos, ele é o mais famoso do Coringa em diversos videogames e desenhos Luke era um prodígio da força pois grande parte do seu treinamento ele treinou sozinho É muito discutido isso Mas Luke teve poucas lições de treinamento com Obi-Wan Kenobi durante o episódio original Agora, quando nós vemos Luke de volta em Império Contra-Ataca ele já consegue mover objetos com a mente e parece ter até um pouco de proficiência do Sábio de Luz antes do seu treinamento com Yoda Isso acontece porque, apesar de debate o episódio original em Império Contra-Ataca tem um gap de 3 anos na história Durante esses 3 anos nós vemos em muita coisa do universo expandido, certo? Que Luke foi atrás de livros e se concentrou nos ensinamentos de Obi-Wan além de ir atrás de tempos Jedi e teve que rever as lições diversas vezes sozinho fazendo com que toda evolução que a gente vê no seu treinamento Jedi no começo de Império Contra-Ataca faça com que ele tenha feito praticamente só Ainda no treinamento de Luke quando ele enfrenta Vader pela primeira vez em Império Contra-Ataca nós podemos ver que não é mais aquele mesmo Luke do começo do filme onde ele já dá saltos, piruetas movimenta coisas com a sua mente facilmente e faz frente a um Lord Sith apesar de ter perdido, né? Isso acontece porque Luke na verdade já havia passado muito mais tempo do que aparenta no filme treinando com Yoda Quanto tempo exato é muito discutido Mas vamos lembrar que Luke sai da batalha de Hoth, certo? E vai para Dagobah com o seu X-Wing usando o Hyperdrive E durante todo o tempo que ele fica com Yoda nós temos a passagem de tempo do outro lado da história que não fica clara Mas a Millennium Falcon com a Princesa Leia Han e sua turma fogem do Império sem possibilidade de entrar em Hyperdrive Ficam muito tempo sendo perseguidos passam muito tempo dentro dos asteroides até irem em subluz até o sistema de Bespin onde após passar algum tempo com o Lando afinal a gente pode ver até mesmo a Princesa Leia trocando roupa e fazendo penteados elaborados na Cidade das Nuvens, certo? Até ser capturado Então durante todo esse tempo Luke ficou treinando com Yoda Quanto tempo exato? De novo eu reafirmo É difícil saber Procurando no universo expandido Tem gente que fala de semanas até meses Onde pessoas chegaram a falar em novilizações oficiais que Dagobah está fora do tempo e um dia em Dagobah são semanas fora Agora uma coisa é certeza Nós podemos ver apenas trechos do treino de Luke Yoda chega até mesmo a afirmar durante o treinamento Hoje não posso te ensinar mais nada entendendo que haviam dias que ele estava sendo treinado Então foi muito mais tempo de semanas a meses E não, sei lá Três dias e duas lições uma ilha, né? Continuando a falar do treinamento de Luke Também é muito discutido, certo? Quanto tempo se passa entre o Império Contra-Ataca e o retorno de Jedi Porém, nós acreditamos que de seis meses a um ano de acordo com o universo expandido de novo Esse meio tempo Na verdade, nós vimos Luke passar de um aprendiz Jedi que não conseguia controlar a força a enfrentar e derrotar Darth Vader Então, um bom tempo tem que ter passado entre um filme e outro Com então a teoria de seis a um ano está meio que correta Luke é muito mais jovem do que você pensa Apesar de não falar exatamente a idade dele no começo do episódio original com a nova trilogia certo? Episódio 1, 2 e 3 nós sabemos que na verdade se passou de 19 a 20 anos entre o episódio 3 e 4 Assim, é aceito que Luke tem 19 anos no episódio original Ainda falando da passagem de tempo isso quer dizer que no Império Contra-Ataca Luke tinha entre 22 e 23 anos e em Retorno Jedi ele tinha entre 23 e 24 anos de idade Apesar dessa jovialidade toda de Luke Mark Hamill é na verdade coisa de 10 anos mais velho que o personagem que estava chegando perto dos seus 30 anos enquanto interpretava um jovem 19 Luke é o mestre mais jovem da Ordem Jedi Isso mesmo Luke se tornou mestre Jedi logo após o retorno de Jedi Isso quer dizer que com seus 23, 24 anos E pela informação que nós temos pela boca de Anakin Skywalker na Vingança do Sith quando ele é promovido para membro do Conselho ele acreditava que ia ser o mestre mais jovem da Ordem Jedi da história da Ordem Jedi E ele tinha mais ou menos a mesma idade de Luke 22, 23 anos O que faz com que nós concluímos que como não existiu nenhum outro mestre após Luke Luke é o mais jovem mestre da Ordem Jedi da história Mark Hamill teve um acidente de carro entre as filmagens do episódio original de Star Wars e o Império Contra-Ataca O que faz com que muitas daquelas cicatrizes que vemos na cara dele por causa do ataque que ele sofre no planeta de Hoff do Wampa sejam reais Agora quanto a essa cena ter sido criada para justificar as cicatrizes é muito discutido Carrie Fisher afirmou que a cena foi colocada por causa das plásticas que estavam sendo feitas na época em Mark Hamill Certo? Já George Lucas fala que a cena sempre existiu e que as cicatrizes iam ser justificadas pelos três anos que se passam entre o filme e outro e as diversas batalhas como comandante Skywalker que Luke teria passado pela rebelião Se Luke tinha apenas 23 a 24 anos em Retorno Jedi isso quer dizer que quando vemos ele de novo no despertar da força apesar do cabelo branco e da barba branca ele não estava tão velho assim O filme se passa aproximadamente 30 anos depois do Retorno Jedi e colocando Luke entre a casa dos seus 50 anos talvez até perto dos 60 mas ainda jovem o suficiente e não exatamente um ermitão velho Luke conheceu Obi-Wan antes dos eventos da Nova Esperança apesar de muitos acreditarem que aquele momento em que Obi-Wan salva Luke R2-D2 C3-P0 do Povo da Areia será onde eles se encontraram pela primeira vez diversas novelizações oficiais Star Wars mostram que eles haviam se encontrado até aí se você não acredita nas novelizações é só você ver que Luke nunca fala prazer mas ele claramente reconhece bem e sabe quem é até mesmo na conversa com o seu tio e como sabemos Obi-Wan sempre esteve perto de Luke acredita-se que Obi-Wan quis treinar Luke mas foi o tio Owen que impediu esse treinamento com medo que Luke seguisse os caminhos do seu pai em algumas novelizações a tia Beru era contra a ideia de que Owen não queria que Luke soubesse a sua realidade e enquanto ele era jovem teria ensinado ele sobre o mundo sobre o universo e outros planetas a conta e a gosto do seu tio a famosa fala da Tashi Station que temos no episódio original na verdade é referência a uma cena cortada em que no começo do filme Luke e Biggs viriam os brilhos no céu de Tatooine da batalha entre Vader e as forças da princesa Leia e lá ele demonstraria que Biggs estava deixando a academia as forças imperiais para se unir a rebelião fazendo o primeiro pitch para Luke se juntar a rebelião ali então na verdade a vontade dele ir junto e com Obi-Wan e a princesa Leia já existia antes da morte dos seus tios durante muito tempo se acreditou que o tio Owen não era parente de Luke ele na verdade era parente de Obi-Wan mas quando os novos filmes chegaram isso foi totalmente desacreditado sabendo que na verdade Owen era filho do marido da Shimi o fazendeiro Lars Krieg Lars então na verdade ele era meio irmão apesar de não de sangue meio irmão de Anakin logo tio de Luke Luke nunca foi um príncipe certo? Luke quando nasceu a sua mãe Amidala já não era mais rainha e como o cargo de rainha no planeta de Nabu é eletivo isso faz com que ele nunca tenha sido um príncipe já Leia era uma princesa por ser filha do senador certo? de Alderaan Organa e a sua esposa que era a rainha de Alderaan logo Leia é princesa o Luke não Luke iria para o lado negro em alguns momentos de alguns scripts era para Luke decidir assumir a máscara de Vader no final de Retorno Jedi mas o ponto final da história não quis George Lucas não quis decepcionar as crianças mas isso não quer dizer que no universo expandido que hoje é considerado como Legends Luke não teria entrado para o lado negro na verdade ele teria sim sucumbido ao lado negro e nessa parte do universo expandido que hoje não é mais considerado como o cânon oficial de Star Wars Luke chega a enfrentar Leia e Han ao mesmo tempo num duelo de Sabe de Luz contra Leia que queriam ele de volta para o lado bem quando ele enfrentaria finalmente e acabaria com o Imperador que possuía um clone seu Naia outra coisa muito interessante da jornada de Luke após o retorno Jedi nessa antiga cronologia de livros é que Luke teria se casado isso mesmo se casado com Mara Jade Mara Jade seria uma assassina treinada pelo Imperador que estaria infiltrada no Palácio de Jabba e eventualmente Luke traria essa assassina meio cifre para o lado da Luz eles se casariam e teriam até um filho chamado de Ben Skywalker o episódio 1, 2 e 3 originalmente era para ser Mark Hamill e Carrie Fisher voltando aos papéis contando uma história para os seus filhos onde nós teríamos tanto os filhos de Luke com Mara Jade e os filhos de Leia e Solo e eles contariam a história de Anakin para as crianças essa ideia foi jogada fora pelo George Lucas que decidiu fazer simplesmente um prequel conforme várias entrevistas mostram Luke sempre soube que existia a possibilidade dele voltar 20 a 30 anos depois para interpretar um mestre Jedi o primeiro sabro de luz de Luke era na verdade o sabre de seu pai que foi levado por Obi-Wan ao final da batalha que teve contra Darth Vader já Anakin Darth Vader certo em Mustafa e mais tarde foi dado para Luke o segundo sabre de Luke que ele mesmo construiu era o mesmo próprio usado por Alec Guinness no episódio original levemente modificado aí você fala mas como Luke construiu um sabre como justificar que Luke construiu um sabre tão próximo ao sabre do seu primeiro mestre na verdade em cenas cortadas nós vemos Luke certo dentro da cabana de Obi-Wan construindo o sabre de luz com peças que ele achou o que faz sentido ele fazer um sabre de luz próximo do sabre de luz de Obi-Wan já que ele usou peças que tinham na cabana de Obi-Wan Luke deveria enfrentar o Imperador no script original do retorno Jedi Luke após jogar seu sabre de luz fora ainda tentaria enfrentar o Imperador quando ele dispara os raios dando saltos e pulos e até chegou a ter uma parte do script que Obi-Wan e Yoda apareceriam para ajudar ele controlando os elementos o que meio que justifica os trovões do Yoda certo no último Jedi mas essa ideia foi toda jogada fora por George Lucas e o resto da equipe do Retorno Jedi a batalha entre Luke e Vader do Retorno Jedi é muito discutida com algumas sugestões de fãs falando que na verdade Luke só venceu o Vader porque ele perdeu muitos midichlorians quando perdeu as pernas e os braços que também isso não faz o mínimo sentido e outros falam que na verdade ele acessou os poderes do lado negro na raiva mas se nós analisarmos bem aquela cena Luke já havia superado o seu pai como vocês podem ver Luke ataca o seu pai apenas uma vez antes de derrotá-lo logo no começo quando tenta enfrentar o Imperador e é impedido por Vader e durante algumas trocas rápidas sabe de luz Luke joga Vader longe depois disso Luke começa apenas a se defender e se esquivar do seu pai mostrando que ele tinha o controle da batalha o tempo todo e é óbvio que ele estava com raiva quando o Vader falou da princesa Leia e que ela iria para o lado negro mas quando Luke se soltou Vader não aguentou segundos de batalha contra ele porque como eu falei ele apenas estava se defendendo e ele já havia superado e muito Darth Vader naquele ponto da história Luke é o escolhido olha gente eu sei que essa parte é controversa e pessoalmente eu também vejo Anakin como o escolhido e não Luke afinal foi Anakin que derrotou o imperador e muita coisa ainda pode acontecer nesse próximo filme mas se nós levarmos em conta a série Clone Wars e mais tarde a série Rebels diversas vezes é afirmado que o escolhido é o Luke pois nos últimos episódios que nós tivemos de Clone Wars antes dela voltar o Yoda meio que vê os Wills da força e os Wills falam que não podem acabar com o Yoda porque ele ainda iria treinar o escolhido e como sabemos que o Yoda nunca treinou o Obi-Wan o único que ele poderia estar se referindo é Luke mais tarde em Rebels quando Darth Maul tenta enfrentar o Obi-Wan Obi-Wan afirma que Luke era o escolhido apesar disso ser claramente debatido e eu aceito que você não concorde comigo certo? porque eu concordo que na verdade me parece muito mais o Anakin o escolhido como ainda dizem que Rebels e Clone Wars é oficial isso quer dizer que então no momento oficialmente o escolhido é o Luke muitos dos Stormtroopers que Luke derrota no episódio original de Star Wars dentro da Estrela da Morte estavam atirando errado de propósito além de ser difícil acreditar que Luke Leia Han Solo Chewie R2E2 C3PO sozinhos conseguissem derrotar as forças do Império e escapar daquele jeito na verdade em conversa entre Vader e Tark em cena posterior nós vemos que por plano de Vader eles foram deixados escapar o que faz sentido os erros grosseiros que os oficiais de elite do Império dentro da Estrela da Morte a principal estação do Império teriam cometido de mira né? Mark Hamill tem uma conta muito ativa no Twitter e ele e o William Shatner fazem várias brincadeiras divertidas se cutucando no Twitter às vezes pela rivalidade entre Star Wars e Star Trek Mark Hamill por diversas vezes expressou que não gostou do que aconteceu com seu personagem certo? na continuação do Último Jedi porém ele retratou tudo o que ele falou falando que a obra dirigida por Rian Johnson fazia sentido e era muito bom mas não podemos esquecer que ele mesmo falou que aquele era Jake Skywalker e não Luke Skywalker por algumas das atitudes controversas que ele toma durante o filme Bob Iger CEO da Disney no seu livro que conta a história da sua vida lançado esse ano de 2019 ele afirma que George Lucas tinha planos muito diferentes para Luke Han, Leia e companhia sendo que quando ele fez a venda de Star Wars ele também vendeu a história básica dos próximos três filmes e o que deveria acontecer com os personagens outra coisa que Bob Iger deixa claro é que George Lucas ficou muito decepcionado quando viu a história que foi escrita por J.J. Abrams e Kathleen Kennedy a produtora onde teria descartado muitas das ideias de George Lucas para o seu personagem favorito o nome Luke na verdade é uma homenagem ao próprio criador da série Lucas que era um dos seus apelidos de infância em um ponto dos roteiros originais de George Lucas Luke era uma menina isso mesmo ainda com o nome de Starkiller Luke seria uma garota que iria atrás do seu amor Han Solo apesar dos filmes afirmarem que Leia é irmã de Luke originalmente como a gente algumas informações vazadas falam que não era para ser a Leia o que justificaria aquele romance bagunçado no Império Contra-Ataca e até no original com Luke demonstrando interesse pela sua irmã mas a vontade de George Lucas de encerrar as coisas na trilogia fez a ligação de Leia ser a irmã ainda falando de Luke e a relação com Leia fica claro que Luke demonstra interesse em Leia desde o começo no episódio original mas Mark Hamill afirma que a sexualidade de Luke nunca foi expressamente definida e ele pode ser o que você quiser já que esse assunto nunca foi colocado em pauta Luke é mais lembrado por ter usado aquela mantinho branco que a gente vê meio kimono certo no episódio original de Star Wars mas na verdade ele usou pouco aquela roupa em comparação com outros costumes que botam nele até o costume de piloto que ele é visto usando pelos três filmes originais e até o seu período usando a roupa de Stormtrooper que provavelmente foi pouco e além da jaqueta amarela da simbormônia de medalha mas em tela as roupas que Luke usou durante mais tempo é a roupa de comandante Skywalker que vimos ele usar durante todo o Império Contra-Ataca tirando o período que ele estava de piloto e também essa roupa de cavaleiro Jedi negra de cavaleiro Jedi que nós vemos ele usar em Retorno de Jedi que ele usa também no filme praticamente inteiro tirando o período que ele está vestido de piloto também que é muito curto então a roupa de Retorno Jedi essa aqui e a roupa do Império Contra-Ataca ele usou muito mais tempo se ele tem uma participação muito pequena no Despertar da Força e ele troca de roupa várias vezes durante o Último Jedi Mark Hamill ficou decepcionado com a sua pequena participação no Despertar da Força chegando a falar que me fizeram fazer todo aquele tempo de academia para eu só olhar para a câmera ele ficou lendo o roteiro inteiro se perguntando em que momento ele apareceria da série acreditando que ele que salvaria Rey na hora que o Sábio de Luz fica preso entre os dois e sai voando ele acreditava que ele mesmo ia pegar o Sábio de Luz ainda falando do Despertar da Força o próprio Mark Hamill falou que foi um desperdício você ter ele e a Carrie e o Harrison Ford certo no mesmo filme e não dar nenhuma cena para os três heróis originais juntos o que eu tenho que concordar com ele até o momento a morte de Luke Skywalker é um dos momentos mais controversos de toda a saga de Star Wars sendo que muitos e muitos e muitos fãs simplesmente decidiram desistir da franquia pela maneira um tanto quanto desapontadora que o grande Mestre Skywalker teria morrido apesar de você poder adorar a cena eu concordo com o pessoal que acha que fala que um grande herói não tem que morrer olhando para o céu perdido numa ilha em diversos jogos que saíram certo entre o episódio 7 e 8 se acreditava que o Rey seria filha de Luke sendo que em um jogo o Kylo Ren chega até mesmo a chamar o Rey de prima reafirmando que o Rey seria filha de Luke mas parece que isso foi jogado fora ainda podemos ter reviravoltas nesse caso Mark Hamill chegou a participar certo do Muppet Show junto com Caco Sapo onde queriam na verdade o personagem de Luke Skywalker mas Mark queria que ele aparecesse então nós vemos tanto Mark Hamill quanto Luke Skywalker interagindo com os Muppets no filme Jay Silent Bob Strikes Back do diretor Kevin Smith caso que eu esqueci do diretor Kevin Smith Luke volta a pegar um sábio de luz e enfrentar os protagonistas em batalha como o vilão Cockknocker e em um certo momento ele derruba o Kevin Smith que interpreta o Jay Silent Bob e fala para não se meter com o Mestre Jedi ainda falando do poder de Luke Skywalker no universo expandido nós podemos ver Luke acabando com exércitos inteiros só com pequenas movimentações de braço acabando com AT&Ts movimentando os Star Destroyers e até luas mostrando que Luke era um prodígio muito mais poderoso que qualquer outra coisa na força bem gente essas foram as curiosidades que eu consegui lembrar para falar a verdade eu tenho certeza que existem muito mais de um personagem que tem tantos livros quadrinhos jogos e filmes sobre ele e sem dúvida nenhuma é um personagem que está no coração de todo fã de Star Wars se você sabe alguma outra que eu não falei comenta aqui se eu dei alguma informação errada comenta aqui também curte, compartilha comenta e ajuda a frota galera falou é só falar de Star Wars olha o que acontece ensino o Vader carinho pode ver foi do Vader mesmo acho que o Vader não gostou de eu ter falado que ele não era o escolhido que ele não era